Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um pudim de geladeira sem forno e sem ovos que fica cremoso e delicioso. Esse pudim além de ficar pronto bem rapidinho, ele não gasta gás. Ainda fica aquele gostinho bem parecido do pudim tradicional. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final e bora lá pra nossa receita de hoje. E vamos começar fazendo a calda do nosso pudim. Pra isso eu vou colocar em uma panela uma xícara de chá de açúcar, lembrando que a minha xícara é aquela de 240 ml. Agora eu vou acender o fogo e vou esperar esse açúcar começar a derreter. Aqui na panela eu vou espalhar o açúcar e agora é só esperar ele começar a derreter. Uma dica gente, pra calda ficar perfeita, use uma panela tipo frigideira. Fica mais fácil pra dar ponto na calda. A calda já começou a derreter, agora aos pouquinhos eu vou misturando o açúcar não derretido no já derretido. E uma dica gente, faça no fogo baixo pra não correr o risco de queimar o açúcar. E olha como dessa forma é bem mais fácil pra fazer a calda. O açúcar já derreteu todo, agora eu vou colocar 100 ml de água. Vou colocando aos pouquinhos. Agora é só esperar essa calda ferver e reduzir novamente. E aí ela fica no ponto perfeito. E olha como a nossa calda já vai ficando com uma cor bem bonita e bem encorpada. É bem rapidinho. E você pode fazer essa calda pra qualquer tipo de pudim. A calda já ferveu novamente e ela já reduziu. Ela agora já está no ponto. Olha como fica bem grossinha, ó. E quando ela esfria ela fica mais grossinha ainda. Agora eu vou apagar o fogo e vou colocar ela na forma. A forma que eu vou usar é esse tipo de forma igual de pão, mas pode ser qualquer uma que você tenha na sua casa. E o tamanho dela é 30 por 13 e 7 de altura. Vou transferir a minha calda toda pra forma, ó. Olha que calda bonita, gente. Vou espalhar a calda no fundo e na lateral da forma. Agora eu vou reservar essa forma e vou bater o nosso pudim. E pra base do nosso pudim, eu tenho aqui na minha vasilha dois envelopes de gelatina em porça e sabor e em color. Cada envelope tem 24 gramas, então são 48 gramas no total. E pode ser qualquer marca. No caso, gente, são dois envelopes assim. Agora eu vou hidratar essa gelatina com um pouco de água. A água é em temperatura ambiente. Agora é só mexer tudo e deixar a gelatina hidratando. E no liquidificador eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Cada caixinha tem 395 gramas. Duas caixas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. Então são 400 no total. 600 ml de leite. E pra dar gostinho ao nosso pudim, uma xícara de chá de leite ninho. E aqui, gente, eu recomendo que você use o leite ninho mesmo, que ele deixa bem mais gostoso. Agora é só tampar e bater por dois minutos. Já bati a base do nosso pudim. E ela vai ficar assim, ó. Olha como fica super cremosa. Chegando nesse ponto, eu vou derreter a gelatina. Eu vou derreter a minha gelatina no micro-ondas, mas você pode fazer no banho, Maria. Também dá super certo. Já derreti a gelatina. E ela vai ficar assim, ó. Ficou um tempo de 30 segundos no micro-ondas. Agora, com o liquidificador ligado, eu vou colocar essa gelatina na base. Já bati minha base. Depois que eu coloquei a gelatina, deixei batendo por mais um minuto. E vai ficar assim, ó. Olha a textura dele. Fica super cremoso. Agora é só transferir o pudim pra forma. Olha que lindo, gente. Fica uma base super cremosa e um sabor maravilhoso. Agora é só levar à geladeira. Vou levar o pudim à geladeira por umas 3 horas ou até que ele fique gelado e firme. O pudim já ficou pronto e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. Olha que lindo que ele ficou. Agora eu vou cortar pra você ver como fica a textura dele. E olha a textura do nosso pudim. Olha que maravilha, gente. Ele fica super cremoso. E o sabor é maravilhoso. Olha que perfeito. Com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tchau.